Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, mas antes disso eu gostaria de lembrar que você pode acompanhar o nosso conteúdo também lá no nosso podcast, que é um dos mais ouvidos do Brasil, na área de saúde. E você lembre também de deixar o seu comentário, é muito importante para a gente, a sua curtida, para que mais pessoas também possam desfrutar desse conteúdo. Vamos para a sacada quântica de hoje. O universo oferece a você infinitas possibilidades de manifestar a sua realidade. Você é o artesão, o artesã de uma obra-prima única, você mesmo. Por isso, capriche no seu projeto de vida. Pense alto, inove, tome a iniciativa, faça o impossível acontecer, confie. Nesse jogo todos podem sair vencedores. Gente, nós estamos numa era onde a ciência está trazendo conhecimentos tão poderosos, que mostra exatamente que nós vivemos num universo inteligente, que nos oferece infinitas possibilidades de fazer novas escolhas. Naturalmente que nós temos um cérebro que arquiva memórias das experiências passadas. E é muito comum que a gente fique preso a essas memórias das experiências passadas e muitas vezes girando em círculo. O que esses conhecimentos estão trazendo é que a gente pode aprender com as experiências, mas nós podemos aprimorá-las. Nós podemos fazer cada dia experiências melhores. Ou seja, nós podemos ter o foco em aprimorar-se como ser humano todos os dias. O foco em fazer coisas melhores do que a gente já faz. O foco de também entender qual é a regra do jogo do universo. Porque existe uma regra do jogo. Existe uma natureza exuberante por trás, agindo através de leis naturais. Nós somos regidos por leis naturais. Cada cela do nosso corpo é regida por leis naturais. O nosso corpo também. Então é preciso que a gente entenda essa regra para muitas vezes não estar andando, nadando contra a correnteza. Então a ideia é que a partir desses conhecimentos que a gente está trazendo, que a ciência contemporânea está trazendo, a gente possa se empoderar. A gente possa elevar a nossa vida para um outro nível. A gente possa se sentir merecedor, merecedora de ser uma pessoa feliz. E uma pessoa feliz não é uma pessoa que vive sem desafios. Aqui nesse mundo os desafios existem. As dificuldades vão aparecer. A questão é como você está lidando com isso. E a gente pode estar aprimorando a forma, de maneira corajosa, de maneira inovadora, de estar temperando a nossa vida, trazer significado à nossa vida, para que a gente possa andar em frente e acordar todo dia, vendo novas possibilidades, diante das infinitas possibilidades que o campo coentro que nos oferece. Então reflita sobre essas possibilidades, veja o que você pode melhorar, porque isso certamente vai fazer a diferença na sua vida. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau!